As bandas favoritas da próxima intérprete são Steve Note que apareceu em Simpar Amor Ela já nasceu no meio da música de família brutal e adora rock and roll Cantando a música Samba, sucesso da banda Power More Com vocês, Isa Salles A música Samba, sucesso da banda Power More 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 Seja difícil, eu estou cantando Eu estou cantando Has risatado Seja difícil, você tem que entrar Não tem que entrar Então eu estou cantando Eu estou cantando Eu estou cantando Cheja difícil, eu estou cantando foot won Seja difícil, eu trouxe Eu estou cantando O que é isso? O que é isso? O que é isso?